Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com você que tem problemas de fungos e micose nas unhas. É um problema chato que acaba doendo e esteticamente incomoda bastante, gente. Você vai precisar de um pouco aí do leite de rosas. Mais ou menos uma quantidade de uma colher de sobremesa, tá bom? Coloquei meio a olho, mas a medida é essa. Bom, os componentes utilizados aí no leite de rosas junto com o vinagre de maçã vão tornar uma mistura antisséptica e antifúngica, ajudando você a tratar este problema nas unhas. No meu caso, hoje eu tenho uma unha com esse problema. Se você tiver todas as unhas, então já passem todas elas. Essa quantidade que nós preparamos serve para até dois dias, tá bom? Mas se você quiser fazer só para um dia, então faz bem menos. Coloquei a mesma quantidade que eu coloquei do leite de rosas, eu coloquei também do vinagre de maçã. E olha isso, gente. Misturei tudo isso e agora já está no ponto de fazer a aplicação. Você pode guardar essa misturinha na geladeira para utilizar no outro dia. Mas é muito importante que você coloque um nome sobre o que é isso para que ninguém use ou consuma de outra forma, tá bom? Então, assim você vai conseguir guardar o restante da receita para o dia seguinte. No meu caso, eu tenho uma única unha com esse problema e é essa aqui, gente. E não vão rir do meu dedinho porque uma vez eu bati ele no sofá e ele ficou torto e ele está assim até hoje. Bom, para passar aí na sua unha, você vai precisar de um algodão, tá bom? Você vai pegar aí aquele algodão totalmente umedecido pela nossa receita e vai passar sobre esta unha que está com problema, gente. Caso sejam duas, passa nas duas. Caso seja três, passa nas três. Vai passando aí o algodão totalmente umedecido. Após dar umas leves batidinhas assim, eu aconselho você deixar o algodão por cima, dessa forma aqui, por pelo menos 15 minutos, gente. Isso vai fazer uma diferença com relação à rapidez que vai funcionar essa dica nas suas unhas. Deixa assim quietinho por 15 minutos e depois é só você retirar, tá bom? Pega aquele momento que você vai assistir TV e deixa assim. O ideal é que você faça isso por pelo menos três vezes por dia, se você deseja aí um resultado bem rápido, tá bom? Faz isso que eu tenho certeza que em menos de sete dias as suas unhas já vão ter assim uma enorme diferença. Gente, utilizando esses dois ingredientes, os fungos e as micoses da unha não vão suportar e vão todos embora. Bom, e é isso, gente. Fala pra mim nos comentários se você tem muito... há quanto tempo você tem micose de unha. Tenho certeza que a partir de hoje essas micoses estão com dias contados, tá? Faz de manhã à tarde e faz também à noite. Vou ficando por aqui. Beijo grande pra todo mundo, tá? Desejo a todos que tenham um dia abençoado. Compartilha essa dica pra quem tem micoses de unha e que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Se está no nosso canal pela primeira vez, se inscreve, deixa nosso like e comenta. Beijinhos!